É mais um ano que vinda, tempo de agradecer Pelos sonhos realizados, pela graça de viver Muita luz e muita paz Desejamos pra você Manchete Saúde e muita prosperidade Que você possa receber Feliz Natal Feliz Ano Novo também Manchete Felizes sejam todos os dias Do ano novo que já vem Feliz Natal Feliz Ano Novo também Felizes sejam todos os dias Do ano novo que já vem Feliz Natal Feliz Ano Novo também Felizes sejam todos os dias Do ano novo que já vem Feliz Natal Feliz Natal